Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, trazendo aqui uma notícia muito boa para vários beneficiários do Bolsa Família. Após análise do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, várias famílias estão relatando aí nos grupos que estão tendo o seu benefício liberado. Tanto quem tem família no cadastro, tem crianças, como também quem é unipessoal. Muitas pessoas que moram sozinhas foram bloqueadas, atualizaram o cadastro, passaram por uma análise que foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que é a averiguação cadastral, e também famílias compostas por crianças, jovens ou adultos. Então, essas pessoas, gente, estão sendo liberadas conforme análise feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui nos grupos, temos aqui várias pessoas já relatando essa situação. Essa beneficiária que fala o seguinte, Pessoal, alguém pode me ajudar? O meu benefício está aparecendo assim. Aparece que foi liberado o mês de abril, mas até agora não caiu na minha conta. E no Caixa Tem não aparece nada. O que eu devo fazer? Gente, conforme também eu já havia falado aqui nos vídeos anteriores, sempre que o pagamento é desbloqueado, ele não vai cair no Caixa Tem, por se tratar de parcela retroativa. Então, esse valor que estava bloqueado e agora está liberado, não vai cair na sua conta digital do Caixa Tem, certo? É necessário comparecer até uma agência da Caixa, para que você possa estar recebendo o seu benefício. Lembrando, tem que levar um documento de identificação com foto, para que você possa comprovar que é beneficiário, e ali receber o seu Bolsa Família. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Se inscreva em nosso canal e compartilhe essa informação. Até a próxima e fiquem com Deus.